Bem-vindos, pessoal, a mais uma edição do Impel Responde. Agora respondendo sobre aquela sopa de letrinhas. O que é a HVLP, LVLP ou pistola convencional? Qual a diferença entre elas? Muito bem, vamos lá. A convencional, ela economiza tinta? Não. Economiza ar? Não. O que acontece? É uma pistola como se fosse de gravidade, ela é uma de gravidade, como se fosse a de sucção. Só que, para você aplicar tinta, você já usa 20 libras a menos. Por quê? Aquele comprimento que tem do fundo da caneca até em cima na câmara de explosão, onde sai o biquinho, onde sai a tinta ali, ela não vai fazer, você não vai usar tanta pressão de ar para subir a tinta. Por gravidade, ela já vai estar funcionando normal, correto? Mas ela não economiza tinta nem ar, ok? A única coisa que vai fazer é que ela vai gastar toda a tinta que tiver dentro da caneca. Se você puser 2ml dentro da caneca, ela vai gastar, ok? Sem economia nenhuma. Vamos lá. Agora, mudando para HVLP, que é aquele High Volume Low Pressure, ok? O que muda? Ela vai trabalhar com alto volume. Ela vai continuar gastando 10 pés cúbicos por minuto. Só que com uma pressão de 20 libras e na ponta dela vai sair com 8 libras, 8 libras e meia. O que vai acontecer? Você vai ter uma vazão e não pressão muito forte. Quando você pintar, você apertar o gatilho para soltar o overspray, o que vai acontecer? Ele vai na peça e não vai dar aquele refluxo de tinta para ficar no ar, você ficar respirando aquilo. É menor, ele tem vazão de ar, vai ter força para levar a tinta até a peça e não tem retorno, não fica aquela névoa no ar. Isso é HVLP. Consequentemente, toda essa tinta que não fica no ar, ficou na peça, você economiza de 30% a 35% de tinta, ok? Esse é o sistema HVLP. Trabalha com alto volume e baixa pressão, ok? E o sistema HVLP, trabalha com baixo volume e baixa pressão, ok? O que vai acontecer? Você vai economizar tinta e também vai economizar ar. Você pode trabalhar com um compressor até de 7 pés cúbicos por minuto, não de 10. Porque ela não vai gastar 10 pés cúbicos por minuto, vai gastar 7 pés cúbicos. Resultado, o teu compressor vai trabalhar 30% menos por dia. Você também vai economizar 30% de tinta, que nem na HVLP. Porém, a produção é muito mais lenta. É pelo menos 30% mais lenta. Se você demora para pintar 1 metro quadrado com uma HVLP ou com uma convencional, se você demora 7 minutos, ok? Com o LVLP vai demorar 10 minutos. Por quê? Ela é mais lenta na pintura. Então, é recomendado para pessoas que fazem restauração. Ou então, aquela tinta camaleão, aquela tinta que é cara para dedéu. Você gasta mais tempo, mas economiza na tinta, ok? Aí você vai economizar tinta e economizar ar também. Consequentemente, energia elétrica. Porque o teu compressor vai trabalhar 30% menos. Em vez de ligar 10 vezes por dia, só vai ligar 7. Então, você já está economizando o ar, está economizando tinta e está economizando energia elétrica também. Mas a produção demora um pouco mais. É a grande diferença, tá? Mas se você não está com pressa, está com uma tinta muito cara, LVLP. Você precisa de produção, rapidinho para fazer, igual qualquer oficina, que o cara traz de manhã o carro, quer de tarde, HVLP. Se você não quer usar uma HVLP, você está acostumado com alta produção, alta vazão. Se você quer uma tinta muito, um pouco mais grossa, tudo bem, usa a convencional. Qualquer um dos três equipamentos, não esqueça. Usar o filtro e no máximo 10 metros de mangueira do filtro até o equipamento. Para você ter um bom trabalho e regular direitinho o equipamento. Sempre regulando primeiro a quantidade de tinta, a quantidade de vazão, o tamanho do leque e a vazão de ar. Para ter uma boa pintura em qualquer dos três equipamentos, o essencial são essas três regulares. E uma outra regulagem, a velocidade da pintura. Isso quem faz é o pintor, ok? São quatro regulagens essenciais, do ar, da tinta, do leque. E a principal, o profissional na velocidade e na distância da peça, ok? Qualquer dúvida é só ligar. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.